Palavra do crente, como é que é? Sim, sim! Sim, sim! Agora aguenta, você conhece o contexto dessa palavra? Conhece? Se você não conhece, por gentileza, em casa, tranquilo, quando você não tiver nada pra fazer, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 37. Mas não lê só o sim, sim, não, 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 lê em cima. Sabe qual é o assunto em que está inserido o juramento e o peso da palavra? Assuntos relacionados a casamento e a adultério. Sim, sim, não, não, começa assim. Casou, dá teu jeito e vai até o final. Palavra dada é sim, sim! Não, não, mas ela se tornou uma prova, mas você tem selo, sim, sim, não, não. Mas ele se revelou outro, mas você tem selo, sim, sim, não, não. A Bíblia só vai abrir espaço pra um caso, que todo mundo aqui a conhece e acontece, e a gente vê. Agora pegar no microfone e dizer, eu fiz porque eu não aguentava, eu fiz porque eu vivia no inferno, pede a Deus pra te levar pro céu. Agora quem tem selo, bateu, bateu. Que referência! Que referência nós daremos às futuras famílias? Que referência daremos aos jovens? Se trouxermos ao nosso púbito, adúlteros. Que referência daremos às famílias se nós validarmos as quebras de alianças por motivos fúteis. Eu sei de gente santa que foi traída e teve de Deus a oportunidade de reconstruir a vida. E se a Bíblia dá, não sou eu que tiro. Mas tem gente cara de pau, que usou a mulher de sua mocidade. E quando a cana não tinha mais caldo pra se retirar dela, moída, foi jogada na lata do lixo. Não vai pregar pra mim de jeito nenhum, porque a santidade ainda convém à tua casa. Tem um homem de Deus sentado do teu lado? Tem? Então pergunte a ele, você tem selo? Pergunte a ele, você tem selo? Se ele responder que ele tem selo, diga a ele, honre a mulher da tua mocidade. Honre a mulher da tua mocidade. Honre a mulher da tua mocidade. Eu vou falar. Eu vou falar. Porque elas estão aqui. Lindas, cadê a sua? Oh, maravilhosa. Estão aqui. Mas não chegaram aqui ontem não, né pastor Júnior? Não. Na vida. Caminhou com você. Quando foi? Comeu angu com você. Morou na casa da sogra só porque te amava. Gente, se eu chorar aqui não é hipocrisia não, porque eu vim nesse altar pra denunciar, eu vou denunciar. Hoje você manda terno pra lavanderia, mas ela passava a mão. Rapaz, essa mulher deixou de comer bife pra botar na tua marmita, cara. Você vai ter coragem agora de fazer uma mulhercagem dessa? Mas é feia, é iracunda, grita muito, só eu sei o que eu passo e o que ela passou pra chegar contigo até aqui. Olha pro teu selo e garante o peso da tua palavra. Eu sei que eu vou entregar o microfone daqui a alguns minutos. Eu vou ser arrebentada ainda. Mas não tem problema, não. O meu tá sentado ali. Eu andei com esse homem de cumbi furado e o barro subido nas minhas pernas. Será que depois dos gideões eu vou dizer adeus pra ele? Pelo amor de Deus! Missionária, meu caso é diferente. Missionária, eu fui traído. Missionária, eu fui vítima de violência, irmão. Só vai sair ofendido. Duas classes. Ou quem faz. Ou quem quer continuar fazendo. Me dá teu selo! Toma!